A experiência da guerra sempre esteve entrelaçada com o meio ambiente, o clima e a ecologia desempenham um papel no resultado de uma batalha, especialmente quando se luta em um país totalmente diferente do seu. A experiência americana durante a guerra do Vietnã foi especialmente difícil quando se tratava do meio ambiente. Muitos soldados foram subitamente empurrados para uma selva profunda cheia de ameaças desconhecidas que vão de atiradores Vietcongs a cobras venenosas. Além de criaturas mortais e vegetação densa, simplesmente marchar pela selva ameaçavam o bem-estar dos soldados que serviam no Vietnã. Em chames de mosquitos, muitos carregando malária eram inevitáveis, enquanto o terreno úmido e difícil poderia levar ao desenvolvimento de horríveis feridas nos pés. A água potável suja também era uma causa comum de doenças e infecções. E ao longo da guerra, milhares de soldados americanos morreram de causas não relacionadas ao combate. E no vídeo a seguir, vou apresentar alguns dos perigos que esses militares enfrentavam diariamente. Cobras venenosas estão entre as criaturas mais perigosas à espreita na selva do Vietnã. De acordo com os arquivos nacionais dos Estados Unidos, entre 25 a 100 soldados americanos foram mordidos por cobras anualmente durante a Guerra do Vietnã. Embora nem todas as cobras que você encontre na selva sejam venenosas, duas espécies específicas são comunente encontradas e você não quer mexer com elas. A víbora de bambu de barriga amarela foi apelidada de dois passos pelas tropas americanas devido ao seu veneno letal, que pode matá-lo em dois passos, embora seja preciso muito mais do que dois passos para sucumbir ao letal veneno da víbora de bambu. Essas cobras foram usadas como armas biológicas pelos Vietcongues que as penduravam nos tetos dos túneis. Uma vez que um soldado entrasse em um túnel procurando por explosivos ou inimigos escondidos, uma engenhoca derrubaria a cobra em sua cabeça. As cobras-rei também foram uma espécie prolífica vista durante a guerra. É uma das maiores cobras venenosas do mundo, podendo chegar a 4 metros de comprimento. As tropas encontraram essas enormes cobras na selva, arrozais, quartéis e até mesmo enroladas nos assentos dos helicópteros. As formigas tecelãs agressivas ganharam o apelido de formigas comunistas das tropas americanas. Isso devido a sua cor vermelha e ao fato de parecer que elas apenas atacavam os americanos. As formigas tecelãs também eram supostamente imunes ao repelente de insetos emitido pelo exército. E embora sua mordida não seja venenosa, é extremamente dolorosa. Outro inseto feroz que as tropas tiveram que enfrentar foi a centopeia vietnamita. Apenas uma mordida do artrópode de 8 polegadas de comprimento pode não apenas ser extremamente dolorosa, mas também mortal. E junto com escorpiões e aranhas, eles estão entre os maiores insetos encontrados por soldados americanos na selva do Vietnã. Sua densa rede de túneis secretos e armadilhas também era uma ocorrência mortal. Os túneis datam do conflito entre Vietnã e a França pelo controle colonial do Vietnã e se estendiam por quilômetros. Eles continham tudo, desde hospitais e lojas de munição até alojamentos completo com comida, água e um sistema de ventilação complexo e os membros podiam viver dentro deles por meses. Enquanto os soldados norte-americanos se arrastavam pela selva a pé, seu inimigo podia facilmente viajar por uma área usando os túneis. Isso lhes permitiu evitar perigos do meio ambiente, bem como possíveis ameaças humanas. Este complexo, sistemas de túneis, também deu aos Vietcongs o lugar perfeito para lançar ataques surpresa. Navegar no mato grosso e amaranhado da selva do Vietnã pode significar vida ou morte para alguns soldados. O ambiente hostil era um labirinto de animais perigosos, assassinos escondidos e plantas que podiam mutilar ou até matar. Plantas e insetos difíceis de ver não são os únicos perigos a espreita na selva do Vietnã. Os crocodilos espreitam na água e os elefantes podem atacar sem serem provocados. Como se a selva do Vietnã não fosse o suficiente para os soldados americanos enfrentarem, eles também tinham que estar atentos às armadilhas colocadas pelos Vietcongs. O objetivo deles era mutilar, não matar os soldados americanos, pois forçava uma unidade inteira a desacelerar enquanto a ajuda era aplicada. Não só causaram danos físicos, como também tiveram um efeito psicológico reduzindo a moral. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia. E aí 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 E aí